É tipo série da Netflix, só que é aquela série eterna que você fala, meu irmão, não vai acabar isso aqui não, é a quantidade de problemas na justiça que o esporte tem, parece que é infinito, é uma coisa simplesmente inacreditável, eu não sei se daqui a, sei lá, 3, 4 anos a gente vai olhar pra trás e vai falar, meu irmão, olha praquilo, toda semana surgir algum problema, só que agora a gente não tem mais esse tipo de problema, né? Eu tô colocando aqui uma visão daqui a 5 anos, é assim que eu espero pelo menos o esporte acabando com seus problemas aí jurídicos, financeiros, em termos de processos na justiça, né rapaziada? Bom, mas vamos colocar aqui em tela algumas informações pra vocês e também falar sobre a molecada da base sub-17 que fez uma campanha muito boa, histórica na Copa do Brasil, foi a terceira melhor campanha aí nessa Copa do Brasil sub-17 e conseguiu bater o Palmeiras que é a melhor base do Brasil de forma disparada. Venceu, mas infelizmente não conseguiu a classificação, tá? Bom, vamos embora rapaziada, primeiro sobre Micael, vamos lá, você acha que o dinheiro que o esporte tinha de Micael ia servir pra, pô, vamos quitar todos os débitos, assim, emergenciais, pagamento de salários, se possível restar alguma coisa ali, pá, vamos contratar. Infelizmente não. Não é isso que vai acontecer, não temos condições de contratar jogadores, bons pelo menos, com salário de 200, 300 mil reais por mês, com o dinheiro que a gente recebeu de Micael, já que esse dinheiro pode nem chegar, pode nem dar pro cheiro, literalmente, pro esporte. O esporte pode nem ver a cor do dinheiro da venda de Micael por conta do processo de Laércio Guerra. Laércio Guerra que é torcedor do esporte e tem ação na justiça aí contra o esporte. Irmão, só quem ama o esporte são os torcedores e nem todos, tá? Tem a gente nos comentários, tá aí nos comentários, tá, gente, no perfil oficial do esporte. Vocês vão receber muitos processos, viu, com aquele rolo lá dos ingressos e tal, que voltou atrás e não sei o quê. Aí tem gente que tá falando, e eu colocaria mesmo o esporte na justiça por causa de ingressos de 10, 20, 30 reais, pô. A própria torcida, uma parte, né, não todos, óbvio que não. Até a própria torcida colocaria o time e processaria o esporte. Imagina empresário, jogador, irmão, infelizmente, essa situação que vivemos, tá? Bom, vamos lá. Em despacho feito na segunda vara da execução de títulos extrajudiciais da capital, os advogados de Laércio Guerra perdem que seja anexado ao processo dele contra o esporte as previsões de pagamentos, assim como os valores da negociação, com o depósito do dinheiro em juízo, até o limite da dívida. Em outras palavras, o esporte tem que apresentar à justiça o quanto vai receber por Micael. Em teoria, 9,85 milhões de reais. Como e quando vai receber? Além de ver o dinheiro ser depositado em juízo. O esporte tem 15 dias para fazer isso, senão pagará uma multa diária de 500 reais. 500 reais por dia, em tese, né, em teoria. O que não é um valor tão grande, 500 reais por dia pra um clube de futebol não é nada. A vida de Micael rendeu ao esporte o valor de 2,75 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais, por 75% de direitos econômicos do atacante. Só que desses 15, o esporte, e não é 15, tá, é 14,40 e coaracuacuá. E desses 14,40 e coaracuacuá, o esporte vai receber quase 10 milhões de reais. 9,8. Enfim, como o próprio Eurya Romão falou, nós vamos utilizar esse dinheiro pra quitar débitos. Inicialmente, ele falou que 20% já vai direto pra CNRD. Só que aí tem mais essa bronca do Laércio Guerra, que não vai dar nem pra sentir o cheiro do dinheiro, né. Enfim, é bem complicado. Cada dia que vai passando nessa Série B, eu vou ficando cada dia mais descrente. Gente, eu espero muito que esse grupo aí, mano, tem que apoiar, velho. Tipo assim, lógico, o Santos do que cobre, tem que se cobrar também. É possível eu cobrar e apoiar ao mesmo tempo? Sim, é possível. Vou fazer de tudo pra ir pra... Não sei se eu vou, tá? Mas eu vou fazer de tudo pra ir pra ali na Pernambuco, apoiar até o final. Porque, velho, a gente vai ter que carregar esse time nas costas também, velho. Os caras estão se esforçando, eles não estão aí de brincadeira, não. Beleza, tem alguns que tecnicamente são muito ruins, mas assim, vontade não falta pra esse elenco. De fato, se a gente subir esse ano, vai ser algo muito espetacular, porque, cara, é só com a safra que vai ter jeito pra isso aí, tá? Se a gente não subir esse ano, e eu não tenho convicção que a gente vai subir... É triste, cara, é bem preocupante, na verdade. Pode virar triste se a gente não subir. Se subir, a gente vai ter um alívio, porra, muito maior, né? Mas, enfim, já em falar em esporte Grêmio, deixa eu compartilhar aqui em tela pra vocês. Notícia aí, primeira dada aí por Nicolás Lima. Lá no grupo de membros, ele também avisou pra gente lá no grupo do WhatsApp. Ele tá lá no grupo também. Acabei de receber a informação que Diego Souza nem viajará a Recife com a delegação do Grêmio. Está com a Midalite e ficará fora do jogo de segunda-feira. Vamos lá. Só pra eu complementar isso aqui, tá? Ainda é dúvida. Tem alguns portais do Grêmio que colocam como dúvida. A Nicolás cravou que ele vai ficar de fora do jogo de segunda-feira. Vamos aguardar. Mas, nesse momento, ele é dúvida. Não dá pra se cravar ainda, porque a Midalite não é algo que, sei lá, quebrou um pé ou uma cirurgia. Não, a Midalite é algo que dá pra se recuperar rápido. Então, assim, só se for a Miguelite, né? Literalmente. Enfim, vamos aguardar aí. Devemos ter atualizações aí nos próximos dias ou horas. Enfim, a gente traz a informação aqui pra vocês também. Saiu em vários portais já, no Correio do Povo. Enfim, vários portais já divulgaram isso. Agora, sobre a molecada da base, rapaziada. Histórico, né? O esporte faz a terceira melhor ganha da Copa do Brasil, tá? Venceu do Palmeiras. E vencer da base do Palmeiras não é qualquer um que vence. O Atlético Mineiro levou 8x1 no agregado. 5 na ida, 3 na volta. E os outros times nem se fala, né? 9, 10 e por aí vai. Não tem nem o que se discutir. O Bahia foi eliminado. Levou 5x0 do Vasco no agregado. Então, assim, a gente conseguiu ser eliminado de forma digna. Digna. Foi 8. Foi 8 não, foi mal. 7x5 no agregado. Ou seja, uma diferença de dois gols de diferença. Pô, a diferença de diferença é boa. Mas a diferença de dois gols só. Então, parabenizar essa molecada. Charles Eduardo fez gol. Teve um gol contra bizarro, de fato. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. O jogo se dá só pra fazer um resumão rápido, tá? Eu não assisti o jogo profundamente, mas eu tenho noção do que aconteceu no jogo. O primeiro tempo todo, o Sport não passou do meio campo. Levou 1x0. Teve jogador expulso. O Sport virou o jogo, gente. Com um jogador a menos em campo. Teve jogador expulso. O Sport não atacou no primeiro tempo. Começou o segundo sem atacar. O Palmeiras em cima. Criava chances. A Aranha fazendo a defesa. Poderia sair o segundo, o terceiro. Sair o segundo. Então, assim, não tinha uma perspectiva de virada. Não tinha perspectiva de virada, de fato. Porque o time não atacava, praticamente. Mas, de fato, o Palmeiras relaxou no jogo. O jogo já estava... A classificação já estava encaminhada. Isso é um fato. O Palmeiras estava vencendo de 2x0 até os 30 do segundo tempo. Aí, ali, aos 32, o Charles faz o primeiro. Aos 39, o Sport empata com esse gol bizarro contra, né? Que faz o recuo aqui. Literalmente uma desatenção. O jogo já ganha. Enfim, acontece, de fato. Vou até colocar aqui de novo em tela, tá? Foi um gol bizarro contra aí. O Sport empata e depois vira. Enfim, óbvio que se o jogo não tivesse tão ganho assim para o Palmeiras, talvez, se tivesse 1x0 só, talvez o Sport não viraria o jogo. Mas, enfim, problema é do Palmeiras. Que não é nem problema que o Palmeiras está na final. E a gente não. Mas, enfim, é literalmente parabenizar que a gente foi eliminado com honra. Assim, pô, velho. A gente não pegou qualquer base. Eu volto a repetir isso. Então, é parabenizar essa molecada. Charles Eduardo, bom jogador. O Sport poderia aproveitar mais. Do Sub-20 tem Francisco, tem Paulinho. E os técnicos não dão a oportunidade. Aí, depois, vende por micharia ou empresta para uma base de outro clube. Vende a preço de banana. E é isso que acontece. Enfim, Sport é a terceira melhor base aí no Sub-17. Foram quatro vitórias, dois empates em sete partidas. E uma derrota, né, rapaziada? Além dos 14 gols marcados. E aí, o Sport fica com uma terceira melhor campanha da base Sub-17. Agora é Palmeiras e Vasco na final. E aí, tem tudo para o Palmeiras ser campeão. É isso. O Palmeiras é a melhor na base Sub-17, Sub-15, Sub-20, Sub-1, Sub-óbito, Sub-tudo. É a melhor de parada. Hoje é o melhor time do Brasil. Enfim, não tenho o que falar não, tá? Comenta o que é que tu acha. Será que Diego Souza joga ou não na segunda? Com certeza, se ele for, o público vai ser um pouco maior. Se ele não for, vai reduzir um pouco. Porque vai ter a galera que vai querer vaiar muito ele e xingar, né? Infelizmente, né, gente? O esporte vive numa situação que toda hora é facada, facada, facada. Por isso que eu já estou calejado. Só quem ama o esporte é parte da torcida, tá? Porque tem gente que não liga, não. Colocaria processo também. Os próprios torcedores, tá? É o dinheiro, irmão. É o dinheiro que manda. E eu entendo o ponto de cada um. Guilherme, Diego Souza, Richelli, agora Adrielson. Eu entendo tudo isso. Mas, enfim. Também fico peda-vida porque eu sou torcedor, né? Paciência. Valeu.